Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos Boa noite a todos os administradores e moderadores desse grupo sensacional Que está perto de completar 100 mil membros inscritos Um grupo realmente fantástico Que como o próprio nome diz, resgata a história, os costumes, as tradições E principalmente a memória de São José dos Campos De uma São José dos Campos que ficou no passado Mas para que nós possamos compreender o presente E se preparar para o futuro, temos que conhecer o passado E o Resgatando São José dos Campos, criado por Edu Santos Faz isso muito bem E o Resgatando também, além de ter seu objetivo primordial Também é um grupo dinâmico, eclético E com várias modalidades de entretenimento O serviço de utilidade pública Solidariedade Informação Eu diria que o Resgatando também Ele atua como se fosse um periódico virtual Paralelo à mídia oficial Que isso é muito importante Para todos nós Joseenses natos Ou Joseenses de adoção Como é o meu caso Que eu não nasci em São José dos Campos Eu nasci em Cachoeira Paulista Mas já resido aqui já há algum tempo São dois períodos Aproveitar e comentar Que são dois períodos que eu resido em São José dos Campos A primeira vez No final de 1970 Quando eu nasci Meus pais vieram para cá Até 1976 De 76 a 81 Residi em Cachoeira Paulista Com os meus avós E em 1982 Voltei a residir aqui em São José dos Campos E aqui estou Meus caros Seguindo aí as nossas Nossas dicas Ou sugestões de lives A live de hoje Foi sugerida Por nós mesmos Ou seja Foi eu mesmo que sugeri a live Prontamente acatada Pelo Edu Santos Mas ela faz Relação Com a live Que nós fizemos Semana passada Na segunda vez Semana passada Foi sobre o canal de Suez O que foi sugerido Pelo meu amigo César Lourenço O canal de Suez Ele ficou Muito assim Comentado Por conta do bloqueio Do navio Que ficou encalhado E causou perdas De bilhões E bilhões de dólares E atendendo A sugestão do César Levantamos aí O histórico De como que foi construído O canal Por que que foi construído Desde quando Tem sido almejado E Só pra completar A história Daquele episódio Do navio Não terminou O navio foi O canal foi Liberado Mas o navio Continuou retido No Egito Até que a empresa Pague A indenização Bilionária Exigido Por aquele país E o que é De direito E nós mencionamos Naquela noite Por que não fazer Uma live Sobre outro canal Existem vários Canais Abertos pelo homem No planeta Os óculos Mais principais São esses De Suez E o que nós vamos falar agora Do canal do Panamá Canal do Panamá Que foi Inaugurado Em 1914 Pouco antes Da primeira guerra mundial No contexto Da primeira guerra mundial Interligou os oceanos Atlântico e Pacífico Causou Uma Aí uma Uma mudança De geopolítica Na região E o Panamá Pertensia a Colômbia O que nós vamos Abordar agora E o primeiro A primeira A primeira pessoa O primeiro engenheiro Que foi trabalhar Nesse canal É justamente Ferdinand de Leceps Que projetou E construiu O canal de Suez Em Suez Ele foi alçado A condição De herói máximo Na França Porque a França Ajudou a financiar O canal Na verdade A França Construiu o canal De Suez Só retomando aqui Junto com o governo No Egito Que depois O Egito Praticamente Vendeu o canal A Inglaterra Por conta de outros Problemas Que envolveram guerras Nos anos 70 Nasser Nacionaliza o canal Que nós já abordamos Exaustivamente Isso na segunda-feira E hoje Então vamos falar De canal do Panamá Como surgiu Vamos ver Que não era Não foi tão simples No caso lá Do Suez Voltando aqui Embora oficialmente Fala que uniu Mar Vermelho É o Mar Mediterrâneo Na verdade não é gente Se nós pegarmos No mapa Ele interligou O Mar Mediterrâneo Ao Golfo de Suez E esse sim Desaga no Mar Vermelho Que banha A Península Arábica Vamos lá então Canal do Panamá E eu já aproveito E deixo aqui Arregistrado Quem quiser se manifestar Quem quiser fazer comentários Fique à vontade Os comentários De vocês são Bastante Importantes E que Além de De se tornar A live mais dinâmica Enriquece O Resgatando São José dos Campos Eu registro a presença Aqui do senhor Felipe Mancília Boa noite Felipe Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos Muito obrigado Pela sua presença É de Canal do Panamá É um canal Aqui no site Aventura da História Embora seja Mais geográfico Mas o tema Mais está relacionado Com a história O Canal do Panamá É um canal Artificial De navios Ele é bem menor Que o canal Do Suez Então tem 77 km De extensão Localizado No Panamá Que liga o Oceano Atlântico Através do Mar do Caribe Ao Oceano Pacífico O canal atravessa O Istmo Do Panamá Gente Istmo Eu me lembro Nas aulas de Geografia Istmo É uma estreita faixa De terra Que liga Dois grandes Complexos De terra No caso É o Istmo Do Panamá Que une a América Central América do Sul O Istmo De Suez Que ligava A Península Do Sinai Ao Egito Embora o Sinai Pertence ao Egito Tem Istmo De Corinto Tem vários Eu não vou lembrar De todos aqui Mas ao longo Da Da geografia Temos bastante Então o Istmo É uma formação Geográfica Alguns confundem Com Península Península É uma existência A área de terra Que se adentra No mar aberto Bom lá O canal atravessa De novo Que eu mencionei O Istmo Do Panamá Ser uma chave Chave mestra Para o comércio Marítimo Internacional Há bloqueios Eclusos Em cada extremidade Da travessia Para levantar Os navios Até o lago Bigatum Um lago Artificial Criado para Reduzir a quantidade De trabalho Necessário Para a escavação Do canal A França Começou a cruzar A construir o canal Em 1880 Mas teve que parar Devido a problemas De engenharia E pela alta taxa De mortalidade Trabalhadoras Por doenças Tropicais Aqui já vou abrir Um parênteses Uma coisa É construir um canal No Egito No norte da África E manter Platicamente O deserto Os níveis Tanto do Mar Mediterrâneo Quanto do Golfo De Suez Estão no mesmo nível Não há uma diferença De nível Outra É rasgar um gluístimo Numa área tropical Coberto por densas matas Infestada De insetos Na verdade Quem está infestando É o homem Os insetos Estão lá Há muito tempo E vai acontecer Muitas tragédias Empresas Que vão estar atuando Vão financiar Vão entrar em falência E o Ferdinand Leceps Ele foi Acusado Até de Não conhecer A realidade Não conhecia mesmo Ele não conhecia Mas o sucesso É De Suez Levou Ao subir A cabeça dele Do governo francês O governo francês Que começou As negociações Com a Colômbia Na época O Panamá Pertescia à Colômbia E Até inclusive Tem várias charges Dos jornais da época Dos revistas Que abordavam Os temas Afirmando Que Leceps Vitorioso Em Suez Naufragou No Panamá Prosseguindo Os Estados Unidos Assumiram O projeto Em 1904 Levando 10 anos Para construir o canal Em 15 de agosto 1914 Já tinha Pouco depois Eu falei errado aqui Pouco depois Do início Da primeira guerra mundial A primeira guerra mundial Era deflagrada No dia 28 de julho De 1914 Um dos maiores E mais difíceis Projetos de engenharia Já realizados O canal do Panamá Reduziu muito O tempo de viagem Para se cruzar Os oceanos Atlântico E Pacífico Enquanto que lá na África Teria que dar Fazer a volta Pela África Pelo continente Para chegar nas Índias Por exemplo Aqui no caso Teria que Contornar Todo o continente Americano Através do Cabo Horn Lá no Estrego Sul Através da passagem De Drake Ou do Estreito De Magalhães O Estreito Magalhães Tem esse nome Que por onde passou A expedição De Fernando Magalhães Que fez a primeira Circunnavegação Em torno do globo Foi 1521 Tem 500 anos Antes de eu registrar A presença De Luciana Corrêa Nunes Boa noite Luciana Seja bem vinda Ao Resgatando São José dos Campos Muito obrigado Pela sua presença E participação Então Para atravessar Para dar a volta Era muito dispendioso Eu cheguei a ouvir Uma palestra Do saudoso mestre Professor Pazin Lorena Quando alguém Tocou a licitação Do canal do Panamá E perguntaram Se o problema Era ligar Fazer ligações Comerciais Não seria mais fácil Construir uma ferrovia Ligando o litoral Do oceano Atlântico Ao oceano Pacífico Mas os planos Eram outros E o sucesso De Sueza Estava muito ainda Recente Efervescente Opa Obrigado Luciana Então a França Tenta Fazer Esse projeto Gente 1880 Os Estados Unidos Assumem o projeto Em 1904 Então já foram Praticamente Aí um 24 É Só estou Ruindo matemática Fazer 24 anos Aí Que a obra Não ia adiante A passagem Mais curta Mais rápida E mais segura Para a costa oeste Dos Estados Unidos E para os países Banhados pelo Pacífico Que é o canal do Panamá Permitiu que as regiões Se tornassem mais integradas A economia mundial O tempo aproximado Para cruzar o canal Varia entre 20 e 30 horas A época da construção Após o território Era dos colombianos Depois se tornou Dos franceses E dos norte-americanos Os Estados Unidos Continuaram a controlar A zona do canal do Panamá Até assinar tudo Dos tratados Torrijos Carter Em 1977 Vamos voltar Não, antes O tráfego anual Aumentou de cerca De mil navios Quando o canal Foi inaugurado Em 1914 Para 14.702 embarcações Isso em Dados de 2008 Deve ser muito mais Agora A economia global Ela vai acelerando Sendo que a última medição Registrou um total De 309 milhões De toneladas Movimentadas Até o ano De 2008 Mais de 815 mil Embarcações Tinha passado Pelo canal A história O projeto Mais antigo Relacionado A um canal Através do Istio Do Panamá Foi em 1534 Aqui nós temos Fazer uma comparação Histórica Na live Do canal De Soes Nós mencionamos Que Desde já Dos tempos Egípcios Embora Nenhum farol Tenha decidido Construir um canal Que não tinha Nem tecnologia Para isso O farol O farol Necal Faz o pé Para o entorno Do continente Africano Mas no sentido Inverso Do que foi A viagem De Bartolomeu Buena Silva Desculpa Bartolomeu Dias Bartolomeu Buena Silva É o Anhanguera Mas Depois da conquista Do Egito Pelos persas De Cambizes Já tentaram Fazer Algo Nesse sentido Só que nunca Foi adiante Depois O Egito Sob Dominação Romana Dominação Bizantina Dominação Otomana E por fim Esse projeto Vem adiante Então Isso bem antes De Cristo Ou seja Estamos falando aí Dominação dos persas No ano 635 Aproximadamente É 625 Antes de Cristo Aqui na América Um pouco mais recente Se nós considerarmos Que foi em 1534 Quando Vasco Nunes Balboa Ele Ele chega Vai Junto Na época Da conquista Espanhola E ele vai Levar Levar As autoridades Espanholas Como seria Mais fácil Cruzando Esse pedaço De terra Pedaço Pequeno Então ele leva Para o Imperador Carlos V Ele era rei Da Espanha Ao mesmo tempo E imperador Do Sacro Império Romano Ordenou O levantamento De uma rota Pelas Américas Afim de facilitar A viagem De navios Que viajaram entre Espanha E o Então colando Peru Os espanhóis Buscavam obter Uma vantagem Militar Sobre os portugueses 1668 O médico Filósofo inglês Thomas Brown Especulou Numa obra Enciclopédica Deixa eu ver Se consigo ler Aqui gente A Pissodóxia Epidêmica Que alguns Istimos Foram Aquela Palavra dele Abre aspas Alguns Istimos Foram comidos Pelo mar Outros cortados Pela pá E se a política Permitir O do Panamá Na América Foram As mais dignas Da tentativa Sendo apenas Algumas milhas Adiante Abriria um quarto Mais curto Para as Índias Orientais E a China Século XVIII O ano de 1788 Thomas Jefferson Então ministro Da É Ela Ministro Na Fran Sugeriu Que os espanhóis Construíssem o canal Já controlavam As colônias Onde Ele seria Construído Ele disse Que Essa seria Uma rota Menos Traiçoeira Para os navios Que contornar A ponta do sul Lá no Cabo Horn Como mencionei Para vocês E que as correntes Oceães Tropicais Iriam naturalmente Alargar o canal Após a construção É uma visão Equivocada Mas para a época Fazia sentido Durante uma expedição De 1788 1793 Alessandro Malaspina Traçou planos Para a construção De um canal Então é um plano Então é um plano O Lecceps Apenas chegou Lá com o projeto Que deu certo E Sueça E foi tentar Implantar No Panamá Dada a localização E o Lecceps E o Lecceps E o Lecceps É uma Para a época Não tem mais de 100 anos A tecnologia Muito rudimentar Que já No Egito Não precisou Ter o sistema De eclusas No caso Do Panamá Além de construir As eclusas Tiveram que construir Um lago artificial Que era Que é a represa De Catum Bom lá O Reino Unido Inglaterra Tentou desenvolver Um canal Em 1843 De acordo Com The New York Trading Tribune 24 de agosto 1843 O Banco Bering De Londres E a República Nova Granada Firmaram Um contrato Para a construção Do canal Através do Istmo De Darien Que era Chamada Istmo Paramá Mas não Deu certo 1846 O tratado Malarino Bidreck Bidreck Negociado Entre os Estados Unidos E a Nova Granada Concedeu Os Estados Unidos Direito de Trânsito De Intervenção Militar No Istmo Os americanos Já tinham o olho Na região No ano de 1848 A descoberta De ouro Na Califórnia Gerou interesse Renovado Pela travessia De um canal Entre os oceanos Atlântico E Pacífico E aqui Tem que abrir Um espaço Para comentar a história Olha Vamos entender Aqui A descoberta Do ouro Na Califórnia 1848 1848 Termina a guerra Contra o México Por conta Da anexação Do Texas Da própria Califórnia Nevada Utah Então As coisas Vão se encaixando E Ao invés de atravessar Quem está Na costa leste Dos Estados Unidos Atravessar Todo o território Ainda Segundo os documentos Da época Infestado De índios Selvagens Então é mais fácil Pegar um navio Cruzar Um canal Se ele assina Existisse Para chegar Na costa oeste Do oceano Pacífico Ainda Não foi dessa vez Vamos lá Prosseguindo William Aspinual Nossa Que havia ganho Que havia ganho Subsídio federal Para construir E operar Navios Se beneficiou Da descoberta Ouro A rota dele Incluia trecho De navio a vapor Na cidade Nova York Ao Panamá E do Panamá A Califórnia Com transporte terrestre Através do Panamá Claro Não tinha Não tinha Não tinha Trampassar Barcos Por terra Essa rota Com trecho terrestre No Panamá Foi tão Frequentemente Percorrida Pois fornecia Uma das conexões Mais rápidas Entre São Francisco Califórnia Costa Leste Então os Estados Unidos Já estavam decididos Já há algum tempo Já construir O canal No ano de 1850 Os Estados Unidos Começaram a construção Da ferrovia Do Panamá Para cruzar o Istimo Então eles fizeram Essa ferrovia Seria inaugurada Em 1855 Lembrando Lembrando Que aqui O território O Panamá Era Pertencia A Colômbia E Maria Auxiliadora Acabou de chegar aqui Boa noite Dora Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos Fiquei feliz De ver sua foto Você tomou A segunda dose Da vacina Contra a Covid Parabéns Ficamos mais aliviados E assim como Meus pais Aqui em São José dos Campos Também E tomara Que isso Seja Estendida Para todos Cida Souza Acabou de chegar aqui Também Boa noite Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos Vamos na sequência Gente A tentativa Francesa Agora vamos ver A parte francesa Que Praticamente Jogou Fernando Leceps No limpo Gente A humanidade É dessas coisas Eu tenho um histórico Não é de atleta Eu tenho um histórico Profissional Que trabalhei 30 anos Numa indústria metalúrgica Eu tenho saudade Da minha profissão Sim Me desenvolvia muito bem Tenho saudade da empresa Não De maneira alguma Tenho saudade Do ambiente de trabalho Sinto falta dos meus colegas Os poucos Eu tinha certa consideração Que não são todos Que ali Eu passei na peneira É mais fácil Estar dentro Num Num ninho De serpentes Mas eu gostava muito Da minha profissão Só que lá Eu aprendi uma coisa Que eu ouvi Eu sempre ouvi Mas não acreditava Nós podemos Dar o melhor de nós Poucos reconhecem Mas mesmo Nós conseguindo Atingir o ápice De um projeto De vida Ou de qualquer coisa Se algo der errado Depois Ninguém vai se lembrar Daquela parte Vitoriosa Que nós tivemos Sempre vão rotular Das pessoas De fracassados É o que aconteceu Com o Fernando Leceps Fernando Leceps Gente Engenheiro Conceituado na França Se não me engano A esposa dele Era a prima Da imperatriz Francesa A esposa Napoléon III Ela não chegou A Napoléon III Não esteve Na inauguração Do canal E ele foi alçado A coleção de herói Nacional na França Foi muito ovacionado Quando aconteceu Esse episódio No Panamá Gente A carreira dele Ruiu Lembrando que Em 1880 A França Já não era mais Império Já era Uma república Principalmente Por causa da derrota Para a Prússia Na Guerra Franco-Prussiana De 1870 E eu registro Aqui a presença Do excelentíssimo amigo Guilherme Henrique Moreira Bissoli Boa noite Guilherme Seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos Nós temos duas participações Direto da capital paulista Muito obrigado Pela participação É uma honra Ter a vossa presença Assim como de Maria De todos De todos É que o resgatando São José dos Campos Eu falei Ele atinge várias regiões Hoje não apareceu ninguém De Cachoeira Paulista De vez em quando parece Avelmo de Cruzeiro Mas aqui nós estamos Ainda de nós Que São José dos Campos E agora conduz Participação Direta de São Paulo Voltando Fernando Leceiros Então ele teve O azar O que faltou Talvez para ele Não conhecer a geografia A geografia do terreno Da América Ele conhecia Da África E uma das coisas Que eu sempre procuro Aprender Estou com 51 anos de idade Estou fazendo Uma nova graduação De geografia Online Fazer o que Mas é o que tem no momento Eu prefiro os cursos presenciais Mas não é possível E hoje assistiu Uma aula Duas aulas inclusive E algo histórico Isso aí já Já é um pouco Do conhecimento nosso Mas eu me lembrei E falando justamente Das divisões Entre a França E a Alemanha Por que que Até a primeira guerra mundial Os franceses Viriam apanhando Dos alemães Apanhou depois de novo Na época do nazismo Porque os alemães Na época Os prussianos Estudavam geografia Conheciam a geografia europeia A geografia No território inimigo No caso do canal do Panamá Não se trata De uma geografia inimiga Trata-se que Talvez Isso nós É uma conjectura Não tem nada afirmado Mas para Fernando Leceps Se aventurar Num projeto Dessa magnitude No canal Para construir o canal do Panamá Numa terra Totalmente diferente De Suez Faltou um pouco Sim Conhecimento geográfico E é por isso Que a empresa A empreitada dele Naufragou E Marcos Levi Acabou de ser aqui Boa noite Marcos Levi Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos Então a euforia de Suez Estava ainda Lá nas alturas Que eu já tinha falado E chega em 1880 A tentativa francesa Um pouco antes No ano de 1878 Segundo o site Aventura da História Fernando Leceps Conseguiu a permissão Do governo colombiano É Tinha o aval do governo francês E a Colômbia autorizou Afinal de contas Era o construtor Do canal Do Suez Alguém reconhecido Mundialmente A quem a região Pertencia a época No caso da Colômbia Autorizando Sua companhia A iniciar as obras Da abertura do canal O projeto Leceps Constitui-se na abertura De um canal Ao nível do mar Ele seguiu A mesma linha De raciocínio De projeto E de execução Que ele fez Na África Que se fez no Egito E não deu certo Como não daria certo Porque há um desnível Entre o Oceano Atlântico E o Oceano Pacífico E sem contar Que eu já mencionei Lá no norte da África Entre o Egito e o Sinai É a área Praticamente deserto Ainda que o rio Nilo Estava perto Do quarto Do deserto Do Egito O Nilo é a dádiva Do Egito E São uma das Contradições Da natureza Mas foi muito mais fácil Rasgar o ístimo Do Suez Do que o ístimo Do Panamá Coberto De uma densa floresta Tropical Com todos os perigos E as doenças Tropicais Mosquitos E Quando a gente fala Estava infestado De mosquitos Na realidade Quem estava infestando Lá é o ser humano Mas vamos lá Na prática Os engenheiros Da equipe De Leceps Nunca conseguiam Uma solução Prática Para o problema Principalmente Por causa Do curso do rio Gente o nome Está aqui Não sei se é esse aqui Chagres Que atravessava Em diversos pontos O traçado Projetado Para o canal A abertura Desse nível Ao mar Do nível Implicava Uma completa Drenagem De um rio Como que vai Drenar um rio Hoje é possível Naquela época Não As obras Têm início Em 1880 Com base Na experiência De Suez Como eu mencionei Que Mas diferenças Do tipo De terreno Relevo Clima Construindo desafios Consideráveis Chuvas torrenciais Esqueci de mencionar Chuvas No deserto Quando muito tem É a tempestade De areia Essas chuvas torrenciais As enchentes Desmoronamentos Altíssimas taxas De mortalidade Dos trabalhadores Devido a essas doenças Tropicais Como a malária A febre amarela Causaram demoras Imprevistas Do projeto original Em 1885 O plano inicial De um canal No Rio do Mar Foi alterado Passando a incluir Uma comporta Mas após Quatro anos De investimento E trabalho A companhia Faliu E a culpa Toda do fracasso Foi atribuída Somente A Ferdinando De Leceps Maria Alceador Menciona Que a geografia Também é história E o conhecimento No mundo Exatamente Não tem como Falar de história Não falar de geografia Eu já Sempre gostei Das duas Mas a minha opção Sempre foi a história E agora Estar estudando geografia Que já era Algo que eu já devia ter feito Mas tudo tem seu momento Então está me possibilitando Ampliar um pouco mais Os horizontes A minha linha de raciocínio Eu como falei A modalidade online Que não é muito A minha praia Mas É o que tem no momento E eu não posso ficar Esperando a pandemia Acabar para voltar As aulas presenciais Mas se eu estou assim Eu imagino os alunos Eu tenho meus alunos Que não conseguem Fazer as atividades online Aqueles que tem acesso A internet Que nem são todos E tomara que isso passe logo Vamos lá Uma vez falida A empresa de Leceps Ficou abandonada Montanhas de entulhos Terras Deslizamentos Coisa que não existia até então No ístimo do Panamá Território colombiano Na época Sendo assim O presidente americano Theodore Roosevelt Ficou convencido Que os Estados Unidos Podiam terminar o projeto Reconheceu Que o controle norte-americano Da passagem do Atlântico Pacífico Seria de uma importância Econômica Mas também Militar Considerável O Panamá Fazia então Parte da Colômbia Aí vem o embrólio Já vamos chegar aqui Coisa que os Estados Unidos Sempre fizeram Desde a guerra contra o México E vai fazer aqui agora Na realidade A guerra contra o México Foi provocada Por colonos americanos Que foram Se estabelecer no Texas Uma hora Poder ter que fazer Uma live exclusiva Sobre isso aí O Texas Chegou a ser Durante algum tempo Um pequeno estado independente Pedindo a incorporação Os Estados Unidos Que aceitou E o governo mexicano Que foi obrigado A declarar a guerra E o governo Estava defendendo O seu território Mas estava tudo preparado De uma tacada só Os mexicanos resistiram Mas tomaram Texas Califórnia Novo México Arizona Utah Colorado Estabeleceram a divisa No Rio Grande Amaro Fernandes Carvalho Boa noite Amaro Seja bem vindo Resgatando São José dos Campos Obrigado pela sua presença Meu querido Gente vamos lá O Panamá Então pertencia a Colômbia E o presidente Roosevelt Começou as negociações Com os colombianos Para obter A permissão Necessária Só que no início De 1903 O tratado O nome do tratado O tratado é Rei Herran Ou Rei Rei Herran Sei lá Foi assinado Pelos dois países Os dois governos O executivo Dos Estados Unidos E o executivo colombiano Mas o Senado O Senado da Colômbia Não ratificou E o Senado colombiano Percebeu Que o O canal O canal construído Ficando sobre controle Norte-americano Seria prejudicial Os endereços Da Colômbia No que foi então E ainda é hoje Um movimento Polêmico E põe polêmica Nisso gente Tem muitos historiadores Sociólogos Cientistas políticos Que debatem Aqui deixa eu abrir um espaço Para entender O que vamos Chegar lá Eu não Não falei No que aconteceu Mas hoje Na América Latina Principalmente No norte Da América Da América do Sul Não tem país Não tem nenhum país Que seja Acho que o Brasil é mais Mas Um país que É tão subserviente Aos Estados Unidos Quanto a Colômbia Mas não era assim Mas A Colômbia Defende os interesses Norte-americanos Isso Foi no contexto Da Guerra Fria Até hoje é assim Ou atualmente O Brasil É o que Acho que já ultrapassou Em bajulação O governo norte-americano Mas Olha o que aconteceu Roosevelt Deu a entender Que havia Já havia um movimento No Panamá Ou seja Nesse trecho Que veio O Panamá Um movimento De rebeldia Contra o governo Central Colombiano Centrado Na capital Bogotá E os norte-americanos Resolveram Aproveitar A deixa Ofereceram Proteção Os panameños Que se declarassem Independência Para se separar Da Colômbia Os Estados Unidos Já iriam mandar Canhoneiros Como já estavam Por lá Mandaram mais E reconheceram A nova A nova república Logo em seguida Vamos lá Roosevelt Entender Que os rebeldes Panameños Que Se eles revoltassem Contra a Colômbia A marinha norte-americana Apoiaria a causa De independência Panameña O Panamá Acabou por proclamar Sua independência Em 3 de novembro De 1903 E a canhoneira USS Nashville Em águas panameñas Impediu toda E qualquer Interferência Colombiana A grosso modo Chegou na casa Do sujeito Eu quero Esse pedaço Aqui Vamos dar um exemplo Grotesco Eu quero Essa parte Esse terreno E vocês não vão me dar Mas eu vou Ajudar alguém Que vive Sobre o seu domínio Que vai Que vai Atender meus interesses Se a pessoa Reage Eu sou mais forte Eu arrebento É mais ou menos Isso aí gente O que Pra não dar Entender mais tarde Que foi Uma tramóia Mas foi O governo Norte-americano É oferecer Uma indenização A Colômbia Depois Vamos lá Quando as lutas Começaram Roosevelt Começaram Ordenou A marinha norte-americana Estacionar na vida De guerra Perto da costa Panameña Exercícios De treinamento Só isso Muitos argumentos Que o medo De uma guerra Contra os Estados Unidos Obrigou os colombianos A evitar Uma oposição séria Ao movimento De independência É claro Que houvesse uma guerra Analisando historicamente Assim como já aconteceu Com o México Aconteceu depois Nos Estados Unidos Tinha acabado De ganhar uma guerra Contra a Espanha Foi em 1898 Quando se apossou De Cuba Das Filipinas E das ilhas Guano-Pacífico Cuba na realidade Trocou Um dono Era uma coluna espanhola Trocou por outro E só vai ser rompida Essa ingerência Norte-americana Com a revolução cubana Em 1959 Onde estava Os panamães vitoriosos Devolveram o favor A Roosevelt Premiaram os Estados Unidos Permitindo o controle Da zona do canal Do Panamá Inclusive Tem atras antigos Eu tenho alguns Aqui eu não tenho Mas lá em Cachoeira Paulina Nós temos Na época De estudante Lá E alguns Atras antigos Que Que pertençam Os meus antepassados Mostra assim O Panamá E a parte Separada É como se tivesse Um Panamá do Norte Um Panamá do Sul A parte Do zona do canal Do Panamá É pertencente Aos Estados Unidos Da América Em 23 de fevereiro De 1904 Por 10 milhões De dólares Assinado 18 de novembro De 1903 E uma renda anual De 250 mil dólares A partir de 1913 No ano de 1977 Os termos Tratavam como reviço E o Panamá Passou a controlar O canal A partir de 31 de novembro De 1999 Aqui Outro espaço Que eu Vou Abrir aqui Para nós Fazer um comentário De cunho histórico Essa Renda Que os Panamãs Recebiam De 250 mil dólares A partir de 1913 Gente Não chegava Nem Perto Não atingia Nenhuma Décima Parte Do que os Estados Unidos Arrecadavam Os direitos Das passagens Dos navios Isso Começou a incomodar Os panaménios Os colombianos Acabaram Desculpa a expressão Enfimando a viola No saco Ficaram quietos Tanto é que hoje São Simpáticos Vamos usar esse termo Simpáticos Ao governo norte-americano Mas os panaménios Sempre Ficaram Descontentes Vai passando Gerações Uma nova liderança Política Nos anos De 1960 Se não me engano Houve uma revolta Não uma revolta Militar Foi uma revolta Popular Contra A ocupação Norte-americana No canal do Panamá E os marines Democráticos Abriram fogo Contra a população Panaménia Isso forçou Em parte Depois A assinatura Desse acordo Em que os Estados Unidos Passavam a controlar O canal do Panamá Junto com o governo Panaménio Com uma previsão De devolver Entregar Esse Esse controle A partir Do final Da década De 1980 Quem aí Tem mais de 40 anos Não sei Talvez vai lembrar Mas eu me lembro Muito bem Que em 1989 Perto de vencer Perto de vencer É A Digamos A jurisdição Norte-americana O que acontece Os Estados Unidos Invadem o Panamá Para prender O general Manuel Noriega Que era o ditador De lá Ditador Que foi Imposto Pelos Estados Unidos Para garantir Os interesses Norte-americanos Isso no contexto Da Guerra Fria Tanto que Noriega Ele não abriu Um a um Não abriu a boca Para dizer uma palavra Quando os marinhos Fuzilaram Os panameños Eu não sei se ele Estava no governo Na época Mas ele já era Do exército Panameño E eu me lembro Foi acusado Ele foi preso Levado para os Estados Unidos Está preso até hoje Não sei se está vivo ainda Acusado por Tráfico internacional De drogas Os Estados Unidos Tem muito disso É No Oriente Médio Usaram O discurso Para Armas de destruição Em massa Nunca foram reveladas Embora Saddam Hussein Era outro Que bajulou Tanto os norte-americanos Recebeu O pagamento Pela sua subserviência Noriega Foi outro 1989 Os marinhos Invadem Há uma pequena resistência Há intermediação Do Papa E os Noriega Ele é preso Enviado Lá para os Estados Unidos Foi Processado Julgado Condenado A prisão Perpétua Por Se envolver Com o tráfico Internacional Sobre drogas E depois Ele ainda vai levar Dez anos Para Chegar Nesse acordo Final Em que O canal Do Panamá Passa a sertão De propriedade Do Estado Panamém E a Colômbia Ficou aí A ver navios Prosseguindo O primeiro Engenheiro-chefe Do projeto Foi John Findley Wallace Mas Projugado Pelas doenças E pela escassa Organização Ele acabou Por se demitir Depois de um ano O segundo Engenheiro-chefe John Frank Stevens Optou pela construção De um canal Com eclusas Esse teve uma visão Um pouco mais aguçada E Já conhecendo um pouco O terreno Propondo-se a controlar O curso do Rio Chagres Por meio de um aterro De grandes dimensões Formando uma barragem Em Gatum O lago artificial Se informar Não apenas Forneceria Água Energia Elétrica Necessária Para a operação Das reclusas Como também Constituiria Uma via líquida Que cobriria Um terço Da distância Nuíssimo Stevens Conseguiu Construir A maior parte Da infraestrutura Necessária Para as obras Incluindo A construção De casas Para trabalhadores O que Fernando De Semos Não projetou A reconstrução Da ferrovia Do Panamá Destinada A transporte De carga pesada E o projeto De um método Eficiente De remoção De entulho Decorrente Do desmonte De Rocha Perdeu Hispano-Americana Essa de 1898 Que eu mencionei Para vocês Que a doença É transmitida Por mosquitos Bingo Lá eles já tinham Descoberto isso Embora eu falo aqui Quem é o invasor É o ser humano O mosquito Está lá há muito tempo Mas vamos lá É questão de saúde pública Decimona As novas medidas sanitárias Introduzidas Pelo Dr. William Gorgas Eliminar A febre amarela Em 1905 E melhorar As condições De higiene E trabalho O terceiro E último Engenheiro-chefe Foi o coronel George Washington Guthouse Sob a sua direção Os trabalhos De engenharia Foram divididos Entre a construção De represas De eclusas E de lagos Em ambos os lados E é o grande trabalho De escavação Através da falha Continental Em Culebra Passo de Culebra Hoje conhecido Como falha de Gailar Ou seja Tem que conhecer A geografia Tem que conhecer O terreno É a intervenção Humana Sim Eu sou de seguida Opinião O planeta Terra Já é há muito tempo Agredido A natureza Agredida constantemente Mas para o bem Do progresso Obras como essa Se fazem necessárias Após 10 anos de trabalho E da escavação De um volume De material Quase 4 vezes Maior Do que inicialmente Projetado O canal Foi finalmente Concluído Desde outubro De 1913 Com o presente Do presidente Norte-americano Woodrow Wilson Que naquela data Apertou o botão Para a explosão Do dique de Gamboa Diversos Trabalhadores Das índias Ocidentais Trabalharam no canal E a sua mortalidade Oficial Elevou-se A 5.609 mortos Trabalhadores Que não eram Norte-americanos Trabalhadores braçais Considerados baratos Que podiam ser Simplesmente Substituídos Os Estados Unidos Usaram o canal Durante a Segunda Guerra Mundial Para revitalizar Sua frota militar Devastada no Pacífico Após o ataque De Pearl Harbor Alguns dos maiores Navios Que os Estados Unidos Tiveram que enviar Pelo canal Foram porta-aviões Em particular O USS Essex Esses eram Tão largos Que apesar De as Eclusas Poderem Contê-los Os pós De luz De ladeava o canal Tiveram que ser Removidos Atualmente Os maiores navios Que podem atravessar o canal São conhecidos Como pós Panamax A devolução Do canal O canal E a zona Do canal Em torno Foram administrados Pelos Estados Unidos Em 1999 Como já Mencionamos Como o controle Quando o controle Foi passado Ao Panamá Como prevido Pelos tratados Torrijos Carter Assinados Em 7 de setembro De 1977 Os tratados Previam uma passagem Gradual Do controle Aos panamenses Que se permitiu Pelo controle Total Em 31 de dezembro De 1999 O Panamá Desde então Tem melhorado o canal Quebrando o recorde Do tráfico financeiro E segurança Ano após ano Ele foi declarado Uma das 7 maravilhas Do mundo moderno Pela sociedade Norte-americana De engenheiros civis É uma obra De engenharia fantástica Assim como foi De Lecepus Em Suês Ampliação Aqui já São dados Mais recentes Mas eu vou estar passando Para vocês Ainda mais Que nós temos Um pouco de tempo Ainda Em 13 de setembro De 2007 Iniciaram Sua obra Para a construção De uma nova Hidrovia Permitindo a passagem De navios Muito maiores Chamados Postes Panamax O projeto Custou 4 Milhões 700 mil Euros Embora o orçamento O inicial Fosse bem menor O plano de expansão Consistiu em criar Um novo conjunto De comportar Paralelo Às existentes Que é operado Simultaneamente Junto às Anteriores Comportas Cada conjunto De comportas Acoperam Por bacias De reutilização De água Dimensões 430 Médio de comprimento 70 de largura As novas Comportas Terá funcionamento Em 26 de junho De 2016 Gente Considerações Finais Sobre o canal Do Panamá Como mencionei É Em sua história Em sua geografia Nós vimos aí A ingerência Norte-americana Isso ela sempre Se fez presente Aquela ideia De o grande Irmão do norte Não passa De pura balela Me permite aí Mas essa é a nossa Visão como historiador Os Estados Unidos Só utilizaram O discurso De Duas vezes América Para os americanos Doutrina Monroe 1825 Mas não é A América Como um todo Eles não consideram Todos os americanos Como americanos Americanos São somente eles Deixa eu ver O que você anda mencionando As primeiras eclusas Então foram do canal Do Panamá Suez Não Não Luciano E Suez não precisou Cada nível É o mesmo Lá bastou rasgar o deserto E Leceps Ele deveria ter Ele não pode julgar ninguém Mas ali Talvez tenha Talvez não Foi uma falha De conhecimento geográfico E A fama dele Como consultor Consultor do canal Do Suez É que já levou Direto pra lá E infelizmente Toda a fama Que ele conquistou Em Suez Foi jogada Na lama No Panamá Ele não merece isso Ninguém merece É como eu falei No início Não é porque Alguém fracassou Hoje Que as vitórias Do passado Não vão contar O que é o contrário Mas infelizmente A humanidade é assim mesmo A humanidade é hipócrita E os mesmos Que talvez Tenham acusado Leceps De fracassado Com certeza Com certeza Não tinham capacidade Técnica para isso Senhor Sérgio Oliveira Chegou aqui Boa noite Departamento Del Istimo Muito bem Isso mesmo Então gente Como eu estava mencionando Os Estados Unidos Não consideram Mas Os americanos Como um todo Mas em 1825 Durante a doutrina Monroe A ideia era essa Mas Não com uma homogeneidade Era para Evitar que potências Estrangeiras Interferissem na América Como Europeias Como França Inglaterra Isso não foi Não foi Todavia Não conseguiu Evitar Por exemplo Não conseguiu Evitar Por exemplo Que a França Interferisse no México Colocando um governo Um governo Fantoche Durante a invasão De 1860 Na época 1860 Isso mesmo 1860 Na época Os Estados Unidos Fervilhavam na guerra De secessão Então não tinha como Responder a agressão Francesa Napoleão III Nomei um primo dele Maximiliano de Habsburgo Que depois Quando tem a guerra De 1870 Com a Prússia O apoio francês No México É deixar de lado E os mexicanos Acabam Reconquistando Com Benito Juárez O seu país E Maximiliano É fuzilado Em Querétaro Outro episódio Também Na questão Christie Envolvendo O Brasil E Inglaterra 1862 Os Estados Unidos Não tinha Também No meio da guerra Civil norte-americana Também não Responderam a altura Mas em 1942 Mas em 1942 Praticamente Que os Estados Unidos Convocassem a conferência Do Panamá Do Panamá É por ordem Econômica É O Getúlio Queria No projeto De governo A construção De uma siderúrgica Que veio ser Mais tarde A CSN Os Estados Unidos Autoriza A Crump A Crump A elaborar um projeto Para implantar uma siderúrgica No Brasil Onde Getúlio Escolhesse Qual o preço Que Hitler Pediu Para Getúlio Simplesmente Ficar neutro Na guerra Mas os Estados Unidos Entenderam de outra forma Então Foi todo revisto A negação Os Estados Unidos Financiaram diretamente A construção Da CSN Mesmo assim Getúlio Exitava Então a conferência Do Panamá Com o slogan O Brasil E os demais países Da América São todos irmãos Dos Estados Unidos É nesse episódio É nesse período Da história Que o Walt Disney É convocado Pelo governo norte-americano Para vir ao Brasil A Argentina Conhecer os hábitos Dos povos E vai criar o personagem Zé Carioca Tem que até Através de um simples Personagem da Disney Nós podemos estudar a história Tem até uma longa metragem Sobre 1943 Eu esqueci o nome Mas tem inclusive A participação de Carmen Miranda Eu me alonguei isso aí Porque Para falar aqui No canal do Panamá Os Estados Unidos Poucos se lixaram Por os colombianos Volto a dizer Hoje a Colômbia Ao lado do Brasil É um dos países Mais subservientes Aos interesses Norte-americanos Meus amigos Minhas amigas Meus Que me acompanham Aqui no Resgatando São José dos Campos Sobre o canal do Panamá Nós encerramos aqui Essa transmissão Amanhã não teremos Live Não tem uma registrada Nenhuma indicação Estaremos de volta No domingo Às 20 horas E o tema Vai ser sobre Monteiro Lobato O escritor O polêmico Fazendeiro Foi fazendeiro O poder do bar Foi fazendeiro Defensor Defensor Olha a magnitude De Lobato Defensor da ideia Isso bem antes Da campanha do Petróleo É nosso Ele é defensor Da ideia De que o petróleo Devia ser explorado Pelo Estado brasileiro E mesmo assim Foi preso Por Getúlio Vargas E aqui já deixa Eu vou passar Para o Edu Santos Estava conversando Com o César Lourenço Hoje ele não participou aqui No dia 26 de abril Próximo agora Irão completar-se 35 anos Do ocidente Nuclear De Chernobyl Na Ucrânia Então parte Da União Soviética Eu me lembro Daquele dia Então nós conversamos Aqui pelo WhatsApp Coincide com o nascimento Do filho caçudo dele Que hoje está com 35 anos Eu tinha 16 anos Na época Já trabalhava O Amaro Eu não conhecia O Amaro Fernandes Na época ainda Mas eu trabalhava No General Motors Isso foi uma notícia Eu acompanhei Bastante tempo Então eu gostei Surgiu uma ideia De uma live Que eu vou estar passando Para o Edu Santos Então vamos falar aí Sobre Chernobyl Que já virou Vários documentários Livros Etc Caríssimos Hoje eu não vou estourar O tempo Não Que eu Já tenho que fazer Um trabalho De faculdade Para entregar Hoje ainda Tchau tchau Grande abraço A todos Até a próxima Live do Resgatando O Sonor dos Cãos Um grande abraço Pessoal O Sonor dos Cãos